No vídeo de hoje, eu e meus amigos vamos testar uma nova addon de Naruto Sim galera, uma addon bem bonita A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível Usando os recursos da Lucky Block Farmando em mobs também E com os recursos que pegar em mob, ir lá e craftar o seu modo E depois que esses 10 minutos passar, vamos tirar um mega PVP É, não deu bom pro Veneno Gamer Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor desse Minecraft Mas, bom, tem um inscrito meu que ele é o dono dessa addon Que é o Kim251 Todos os vídeos, sem falta, ele pede pra eu gravar a addon dele E aqui estou eu gravando a addon do Kim251 Tá bom rapaziada, vocês estão prontos? Bora, estão prontos Bora mano Pera aí, ô Veneno, o que você tá batendo aí? Ah, tem que ganhar dinheiro né mano, trabalhar né mano Ô Veneno Calma aí, quando eu vejo o Veneno meu canal tem que falar isso Ó Veneno, ó Veneno Porra, tem o Veneno, o Taman e o Lion É isso praticamente E bom, essa addon aqui tem um negócio legal Que é a escolha de clãs Vamos cada um escolher um clã Tem o Tihra, tem o Shinoi, tem... É, ó, duas pessoas vai ter que colocar um clã Mano, eu sou o Ryuga Eu vou escolher o Shinoi Beleza, o Ryuga, o Shinoi, o Veneno, o Tihra E o Lion também é o Ryuga Enfim, tem o City Duck Blocks também Bom, você já sabe como funciona Minecraft Mas, só que tem muitos mobs por aí É isso galera, um, dois, três Tá valendo os dez minutos pra ficar forte, mano Tá Se vir empilhagem na primeira aqui Ah, não veio o julgamento Cara, eu espada com julgamento Eu odeio usar espada com julgamento, velho Bom, já já vocês vão entender O porquê eu escolhi o clã Ryuga, tá ligado? Beleza Minha sorte tá em dia, galera Ah, lembrando, tropa Só cinco cap por PVP, tá? Se você derrotar uma pessoa e ela dropa cap Você pode usar a cap da outra pessoa Mas cinco cap por PVP Se não, bom Fica muito chato o PVP com full capirotos, né, mano? Ih, beleza Hoje vocês estão muito concentrados Estão muito quietos O que foi, mano? Vocês estão planejando o que, velho? Tô triste É, né, mano? O Brian veio aqui Ah, o Brian, é mesmo Pô, o Brian veio aqui Desenrou a minha conta O Brian veio no meu canal Usando a conta do Tauman O que aconteceu, Tauman? É, mano, desenrou a minha conta, né? Ele tomou um pau E na OneFruits, mano Vem fazer o troco, né? Vem fazer o troco mesmo? Bom, então, você sabe que você também é meu pato, mano Você tá ligado? Que nas addons Ah, vamos ver, né, mano? Nas addonzinha aqui Mano, pior que eu tô com espada com julgamento, velho Eu odeio espada com julgamento, cara Pô, vocês pegaram pilhagem? Pegaram alguma coisa assim? Eu não Não Eu também não peguei nada Tá O que eu tô vendo aqui É que os mob, eles têm aparência de Aqui de skinzinha Que nem a Renata, ela A Renata de Do Teleste, do Teleste Pô, mó bonitinha, mano Gostei, cara Minha moda aqui também é bem bonitinha, mano Bem cartunesca Eu gosto de addon cartunesca Quanto mais cartunesca, melhor, na minha opinião, velho Gosto de addon cartunesca Bom É isso, tropa Vocês já tão rushando no seu segundo modo? Ou já rusharam? Mas já? Que isso? Eu já rushei, já Não, eu perguntei Eu ainda não Só perguntei se já rusharam Terminei de abrir meu lock block quase agora Tô derrotando uma Renata Cara, dói tanto o meu coração E derrotar a Renata Porque, tipo, o meu personagem favorito de Naruto Não é nem o Naruto Em si Tudo bem Dentro é o Sasuke, tá? Sasuke Mas o meu personagem favorito de Naruto É o Sasuke e a Renata Vocês acreditam? Sim, porque, tipo A Renata, ela é muito incrível Você não vê ninguém com o coração tão bom Quanto a Renata em Naruto, tá ligado? Se vocês acham que o Naruto tem o coração bom A Renata tem o coração melhor, tá ligado? Eu acho isso A Renata é incrível Qual a personagem favorito de Naruto de vocês? O meu? Esse é a risadinha aí Pra ser sincero Indra ou Tsutsuki Nossa, esse cara é um Deus divino Lógico, mano Ele é um ser divino Mas por que é o Indra, velho? Mano Tipo assim Vamos ser sinceros O moleque era um prodígio Ok Ashura pegou O chakra de Hagoromo 100% do chakra Né? Que é o poder total E mesmo assim Indra bateu de frente O... O... Pera O Indra é o... É o que o Naruto tem a reencarnação, não é? Não É que o Sasuke Ah não É o Sasuke O Sasuke O Sasuke O Sasuke Ah, ele é só o invejoso Que ficou com inveja Que eu escolhido pelo Astra, né? Não É tipo assim Como posso te explicar? Vamos ser sinceros Sinceros Crazy Vou dar exemplo Você treinou a sua vida toda Certo Você tem um irmão Você treinou a sua vida toda Ah Aí você vai lá Você se ferrou O tempo todo, tá ligado? Perdeu Tipo assim Sofreu muito Ok Tudo bem Tá Normal Aí chega seu irmão Que nunca fez nada de certo na vida Acerta uma única vez Pera lá Pera lá O Asura Ele tinha o coração melhor que o de Wintra Por isso que foi escolhido E questão de coração sim Mas eu tô falando assim Você pega Você sacrificou a vida toda Tá ligado? Aham Tipo o tempo todo Você dando o seu melhor Estudando até tarde Etc Aí chega seu irmão E E pega tudo que você Pega tudo que Vou dar exemplo Pega o Tudo que você Tanto batalhou pra ter Cara Sem fazer nada Não Os dois fizeram Acho que os dois cometiram Tipo eu ficaria meio magoado Tal Eu ficaria triste Nossa meu mind tá lagando De tanta coisa dropada Então Eu ficaria meio triste Tá ligado? Mas eu não ia tentar acabar Com a vida do meu irmão E nem com a vida de uma aldeia Até porque Foi ele que criou o clã Uchiha E Bom Ele derrotou os Uchiha Pra evoluir o próprio olho Então Não, não Ele não derrotou o Uchiha Porque naquela época não tinha o Uchiha Não, foi ele que criou os Uchiha Não Ele criou Não, o Madara criou o Clã Uchiha Não, não Ele criou o Clã Uchiha Ele criou o Clã Uchiha É verdade Ele criou o Clã Uchiha Só que O ponto que eu quero chegar É assim Você se sacrificou o tempo todo Aí você Vai lá Aí seu irmão nunca fez nada Tá ligado? Nunca fez as coisas direito Aí você chega e fala Aí você chega seu pai e fala Ah Você não vai ter essa casa Essa casa é dele Ah A vida que segue, mano Sabe o que eu ia fazer? Ah Vai lá Demorou então Fica aí com a casa Eu ia me esforçar o dobro Pra conseguir viver Sem precisar do meu pai Então Mas é meio complicado Porque tipo assim Cada um tem um pensamento, velho Ah Ali ele foi o mimado Eu acho Não Não Eu acho que mimado assim Eu acho que não foi Eu acho que foi Foi errada a atitude dele Mas eu entendo A ira dele Perante o pai e o irmão Porque tipo assim Ah não, é compreensível Porque eu falei Não deixa de ser compreensível Mas Enquanto o irmão dele tava dormindo Ele tava estudando até tarde Dando o melhor dele Não, não, calma Dormindo também não O Asha fazia a mesma coisa que ele Não Não, o Indra ele era bonzinho Só que tipo assim Não, o Indra nunca foi bonzinho, mano Ele era O Zê tu fez a cabeça dele É, então Mas o Zê tu fez a cabeça dele Só que quando ele era criança Ele era bonzinho Ah, mas a culpa não é dele Que o Zê tu fez a cabeça Bom, eu só quero falar pra vocês Que eu troco uma capa Por uma filhagem Você tá com qual espada? Você tem espada com afiação Não, minha espada não tem nada Tem julgamento Foi o que eu falei Ah Eu tenho machado Com afiação 3 Tá com quanto de dano? 10 Ah, eu não vou trocar isso daí Por uma capa não, mano Foi mal, velho Espada 14 de dano Não, mas eu não vou trocar Por uma capa Mas espada tem lugar Ah, então tá bom Eu trocaria por Por duas maçãs douradas Normal Mas não uma capa, velho Tá maluco? Bom, vocês não vão querer trocar Ah, eu vou só sair farmando, então É É, não, mano Você não quis colaborar? Ah, colaborar Tá vindo com miséria? Eu tô dando uma capa Que é o item mais apelão do Minecraft O cara quer me dar um machado Ó Um machado Maluco Eu dou uma piada pra você Se vir uma espada com luz Você... Ah, eu sou... Eu sou uma piada pra esse cara, mano Não é possível, mano Oh, meu Deus Ó Dei espada de... Pilhagem 3 Eu troco por uma capa, mano Já parei Pilhagem 3 eu troco por uma capa Mano, eu tô... Eu tô atrás do veneno... Do veneno gamer E que é isso, caroche? Então ele é? É Não, calma lá, calma lá Não atrás do veneno gamer, mas... Estou aqui perto do veneno gamer Derrotando... Cadê negociações? Calma aí Aí, derrotei o Orochimaru Cadê? Ah, que eu não ia, mano Deixa eu ver Ah, troço Dá aí a pilhagem Pô, valeu, mano Agora... Foi justo Não, é Eu acho que foi, mas agora... Justo não foi, né? Mas... Por que justo não foi? Você me deu uma espada com ruína de artrópodes, mano Você sabe o que que é isso? Ruína de artrópodes Tu vem falar que não foi justo? Não foi justo Crazy Oi Seguinte, mano Eu tenho uma espada com pilhagem Mas você vai ter que me oferecer mais capo, maninho Ah, não troco Senão eu vou ficar sem Pilhagem 3 e afiação 5 Mas aí eu fico sem, mano Mas é uma alma por outra alma, como dizia Thanos Então eu prefiro ficar com a minha alma Pode acreditar Foi mal, Thanos Não posso fortalecer tantos assim, meus amigos Eu trocaria por... Tá vendo, né, Thanos? Eu trocaria por duas maçã normal, mano Mas... Tá vendo, né, Doutor Estranho? Ele não veio barganhar Não, não, não Não tem como, velho Aqui é... É demais, tá ligado? Não dá pra mim, não Aí eu ia ficar muito pobre, cara Beleza Bom, talvez eu consiga fazer... É... Talvez eu consiga fazer algo bem interessante, mano Talvez Não, na real não sei Bom, galera A gente tem ainda mais 3 minutos Você sabe o que eu vou fazer nesses 3 minutos? Não sei não, mano Eu vou farmar feito um louco Como eu já diria o chorão Só os loucos sabem Teve sentido? Não Só os loucos Mas é isso daí, tá ligado? Bom Agora, tropa É a hora De eu farmar Calma aí Espera Vou fazer só mais esse craft Espera Pronto Agora é a hora de eu farmar feito um louco E honrar o meu nome Então Falou, tropa Por aí Não, falou não, né Até porque eu vou estar aqui ainda E vocês vão continuar me escutando Então Eu só, literalmente, estou dando mais de louco mesmo Mas agora é a hora de eu farmar Troco O que você troca? Vai 20 outras chakras por uma cafe 20 outras chakras? Eu troco Aham Nossa, mano Deixa eu dividir Que cara maluco, velho Eu troco Eu troco Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Pegou? Aham Realmente Realmente, esse cara é coragem É o cão covarde, mano Não, ele fez a boa A boa? Ele fez a boa Mano, eu já tô upado Não, eu já tô upado, né Então Não, ele fez a boa Eu me garanto na cap Você viu? Ele fez a boa Ele fez a boa pra você, maninho Não, nada a ver Ele fez a boa pra humanidade Pra humanidade não Ô, Chris Tu tá com qual Beacogam, mano? Um aí Interessante, tá ligado? Se for o Otsutsuki, mano Eu vou ficar triste, velho Não, não, não Tô com o do Neji Tá ativado Tá, agora Ô 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 Mano Mano, a pilhagem aqui é muito boa É, eu recomendo vocês a farmarem também Tá, poxa Tá, poxa Eu abri o meu inventário Eu falei, eu vou dar um corte Mano, até ia cortar essa parte do vídeo Só que eu não vou cortar pra rapaz Vai falar O que ele tá roubando? O que ele tá roubando? Falta um minuto pra gente ficar on E o meu inventário tá muito recheado Então agora vai ser a hora de eu fazer os crafts Olha, então Ô, mano Ô Oi Eu disse que você é Shinoi Só que Tô com a marca da maldição Só pra falar mesmo Tá com a marca da maldição? Você não O Shinoi que três O Shinoi que três é fraco? É É? Tá bem A marca maldição dois Consegue superar O Shinoi que três Hum, não sabia Cara, o que eu vou ver aqui É quantos chakras é o total que eu consigo fazer Fica assim bugado, galera Mas é porque é o mesmo craft Caramba, você descobriu o mundo Você descobriu o mundo Acabei fazendo Acabei fazendo aqui até Bom É, pra fazer o jogando Falta um mega chakra Não Um Ultra chakra Outra? É, eu vou fazer agora Deixa eu ver quantos eu tenho aqui Não, precisa não Eu tenho Eu tenho nove Pega aqui Não, eu pego aqui Bom, acho que já agora Já vou conseguir fazer minhas coisas E perguntar se vocês estão prontos pro pvp Uh, ainda que... Ah, você ganhou minha canta Sutsuki mesmo lá Você tinha comentado? Sim, sim Pronto Eu estou pronto pro pvp, cara Eu estou pronto Eu estou pronto Eu estou pronto Yes Não, antes de eu ficar pronto pro pvp Eu tenho que fazer uma coisinha só, galera Desespera É fácil Isso daqui, ó Pronto Mas se você fizer o pix pra mim Aí eu espero Pô, eu não sou rico não, mano Caramba, acho que eu tenho o pix aí Porra Aí é triste, mano Agora faz daqui Pronto Agora eu estou realmente pronto, galera Quem vai desafiar crazy militares Só vem Tá um Tá um Tá um Que é mim, o primeiro Tá aqui atrás de mim Você quer me, então? Vou vingar o Brian Vou vingar o Brian Vai vingar o Brian? Então vai Um Dois Três Você já comeu cap, né? Não, ainda Ai, eu preciso Ah, ele comeu cap, miserável Bom Ah, ele tá de cap Calma aí Fica aí no bloco O modo dele é forte, hein? Qual o modo dele? O modo dele é forte também Qual o que é o dele? Bom Não faço ideia Mas ele caiu Ele caiu no combo Ele caiu no combo Mano, se ele não morrer é mentira Ah Morreu, morreu, morreu GG, GG Cadê? O manteio inventário não tá ativado Mas vem cá Já drop suas cap Calma aí, velho no game Calma aí, velho no game Beleza Ó, me drop tá aqui Drop suas cap aí, vai Vai, fi Não gastei recurso a tua, não Cadê? Cadê a cap que você ia comer? Que eu sei que você tem Nossa Não, não fez eu dropado não Você vai lagar meu mine Vai lagar meu mine Você já tá travando meu mine Faz isso aí, não Meu Deus Ele saiu dropando tudo Só quero as cap só, mano Eita É isso então, mano Obrigado aí Obrigado aí O gênio Eu só queria as cap Cadê as cap Cadê as cap? Bom, acho que não tem mais cap Você não tem mais cap, não? Beleza Então, vamos O gênio fez algo que, bom Ninguém entendeu o que o gênio fez ali Mas aí Vamos aí, veneno gamer Bora, bora, bora Um Dois Três Valendo Que modo você tem, veneno? Marca da maldição Meu Deus Meu Deus Tá muito forte Você também tá forte, tá? Dá pvp Dá pvp Dá pvp Dá pvp nada, mano O jogo agora tá muito mais forte Falta só o lion, mano Cadê o lion? O lion está chegando Você falou que eu queria o Venom Por quê? Você já vai falar Eu sou o Venom Nós somos o Venom Olha só, mano O cara virou aí o Venom, velho Tá, cadê você, Lion? Bora, Venom Uh, talvez eu tenha uma oportunidade De acertar algo, mano Beleza Cadê você, Lion? Também tô te procurando Eu tô no spawn, mano Você só vai ver uma luz Tô no spawn também Pera aí Costa Achei Venom, Venom, Venom Uh, achei que você ia ficar preso Beleza Hoje não Beleza Beleza Boa, Lion Pô, mais alto É massa, mano Gostei, mano Ó Só pra tirar proveito das forças Você tava de... De jogando Olha lá Aham Ah, o Veneno tava de? Marca 3 E você, o... Cadê o... Ah, o Tauan Só que tô Deve ter ficado bravo Porque eu não roubo Brine, né, mano Mas, enfim Galera, isso daqui é uma Adam que um inscrito meu Pediu pra gravar Então, tipo, ela é bem massa Tá ligado Eu vou entrar aqui no Game Mode Aqui como já que eu posso entrar Só pra mostrar aqui pra vocês Onde tem poucos modos ainda Porque ela é uma V1 Então, bom Essa é a Adam Naruto Clash Downloads tá na descrição Tamo junto, maninho Adam boa, mano Leva adiante aí Continue gravando, né, Mac? Continue fazendo só a Adam Que, bom Tem futuro Gostei Achei bem divertido É isso, então É nóis Tchau